Estamos aqui no TecBank Forum discutindo sobre projetos de TICS e o STDA, você estava explicando, financia planejamentos, planos, estudos. Como é que funciona isso? Qual é o interesse exatamente em que setores poderiam estar participando desse tipo de projeto? A nossa agência, ela é a Agência dos Estados Unidos para o Comércio e Desenvolvimento. Nós oferecemos recursos a fundo perdido para a estruturação de projetos. Então, nós atuamos em projetos de infraestrutura que vão trazer desenvolvimento local em áreas que nós sabemos que os Estados Unidos é competitivo com seus produtos e serviços. Hoje, nós temos quatro setores prioritários, que é transporte, energia, tecnologia da informação. Mais recentemente, nós agregamos o setor médico-hospitalar. Porém, eu gosto de falar que o setor de TICS acaba abrindo portas nos mais diferentes setores. Nós atuamos em saneamento, em projetos de automação, nós atuamos em conectividade para o setor de energia. Isso é, há uma gama muito grande de projetos que nós podemos apoiar e nós atuamos exatamente na estruturação. Nós construímos termos de referência, atendendo exatamente a necessidade dos nossos parceiros aqui no Brasil, sejam entidades públicas ou privadas. E depois de formulado esse termo de referência, nós abrimos uma concorrência pública para que essas entidades recebam propostas de consultorias que se qualifiquem de acordo com o edital. E a partir daí, o nosso parceiro no Brasil, ele escolhe a consultoria e a nossa entidade paga diretamente essa consultoria para que ela faça o trabalho, respeitando, obviamente, o termo de referência, entregue ali um produto de qualidade para que depois aquele parceiro no Brasil possa entender se vale a pena tirar o projeto do papel ou não. São estudos de viabilidade que abordam questões técnicas, econômicas, financeiras, ambientais, legais para um determinado projeto e até mesmo assistências técnicas, onde consultorias avaliam ativos já implementados e a partir daí montam um plano de modernização, expansão, adequação, seja por questões regulatórias ou até mesmo interesses econômicos daquele investidor para aquele projeto. Então nós temos uma forte atuação no Brasil, são mais de 500 iniciativas apoiadas em todos os níveis de governo e junto ao setor privado. E nós temos muito interesse em atuar em projetos no setor de TI, porque ele não somente traz um impacto de desenvolvimento local, mas também gera oportunidades para o nosso setor privado americano, empresas que têm expertise, know-how para atuar e contribuir com esses projetos no Brasil. Rodrigo, como é que as empresas no Brasil podem se encontrar com esses recursos? E se existe algum padrão de valor, assim, existe um fundo específico para TI? Quanto, estamos falando de projetos, de que valores? Como é que funciona essa dinâmica? Olha, excelente, Luiz. Qualquer entidade aqui no Brasil, ela pode nos procurar, tá? O que nós pedimos geralmente é um resumo de onde elas estão, onde elas querem chegar com aquela cooperação técnica e a partir daí nós assumimos, tá? Nós alocamos times técnicos para entender a demanda, escrever os termos de referência e a partir daí nós seguimos o programa de custeio da USTDA. Então, eu diria que o primeiro passo é entrar em contato conosco, apresentar a ideia e a partir daí nós seguimos o processo de avaliação até uma potencial celebração de acordo de cooperação seguindo os critérios de custeio da USTDA. Existe algum porte mínimo de empresa? Como é que é esse threshold aí, tá? Não há tamanho mínimo e máximo, tá? Os nossos acordos de cooperação, eles são para projetos que tragam impacto de desenvolvimento local. Então, é muito importante quando uma entidade nos procurar, ela trazer as ideias, os projetos que seriam prioritários para ela. Nós não queremos apoiar um projeto só por apoiar. Nós queremos entender quais são os fundamentos do projeto e qual impacto aquele projeto vai trazer aqui no país e para a entidade que nos procura. Então, eu diria projetos que sejam relevantes para a entidade e vão trazer impactos de desenvolvimento e a partir daí a gente trabalha e tenta garantir que esse projeto atenda os nossos critérios e também as necessidades daquele parceiro aqui no Brasil.